Ih, Páscoa chegou. Tá na hora de trabalhar, entregar os ovos de chocolate. Filho, eu já ia te chamar. Você ficou na cama o ano todo? Não, né, mãe? Você acha que eu sou quem? Fiquei no celular o ano inteiro, né? Por favor. Ai, ai. Mas e os seus ovos? Você já botou? Ih, que mané botar ovo, mãe. Tá me estranhando? Fora que a gente é coelho, a gente nem põe ovo. Mas eu vou ser esperto. Eu não vou fazer os ovos, não. Eu vou lá no mercado comprar tudo pronto. Com licença. Esse garoto ficou o ano todo no celular e acha que vai ter dinheiro pra comprar ovo de chocolate. Ai, ai. Muito bem, já tô aqui no mercado. Olha só quanto ovo bonitinho, quanto ovo legal. Agora é só eu escolher um baratinho pra levar pras crianças. Olha só, tem serenata de amor. Vamos ver o precinho. Quarenta reais? Ah, não. Vamos ver esse aqui. Kit Kat. Kit Kat é gostoso. Kit Kat é bom. Cinquenta reais? Ah, não. Vamos ver esse aqui. Talento. Esse vai, né? Esse vai. Sessenta reais. Kinder Ovo. Nossa, esse vem com brinde. O pessoal vai adorar. Vou levar esse daqui. Setenta e dois reais. Eu não achei que dá pra ficar mais caro. E esse daqui? Nossa, esse tem meio quilo. Ah, esse deve ser caro. Ai, meu Deus. Oitenta e cinco reais. Dá não. Tá muito caro, senhor. Não tem jeito. Vou ter que fazer aqui em casa mesmo. Bom, vamos logo pegar o chocolate pra fazer os ovos. Ah! Caraca, não tem nada de chocolate aqui. Ah, mas tem uma cenourinha. Bom, o jeito é plantar chocolate, né? Vamos ver onde eu vou plantar esse negócio. Melhor acabar logo com isso. Porque eu sou coelho, mas eu odeio mexer com terra. Aqui do lado dessas árvores. Aqui tá cheio de árvores. Não vai fazer diferença se tem mais uma não, né? Pronto. Agora eu tenho que pegar água pra regar. Vamos nessa. E aí, filho, já comprou os ovos de Páscoa? Ah, não, mãe. Tava muito caro. Vou fazer meus próprios ovos de Páscoa. Fazer como se não tem chocolate aqui? Ué, mãe. Plantando, né? Ó, já enterrei o bombom lá no jardim. Agora só tô pegando água aqui pra eu jogar um pouquinho. E já vai crescer aquela arvorezona bonita. Meu filho, você é burro ou você é coelho? Você não tem que plantar bombom, não. Você tem que plantar cacau. Quê? Fora que demora um tempão pra nascer. Mãe, eu não quero cacau, não. Eu quero chocolate. Meu filho, chocolate não vem do bombom. O chocolate vem do cacau. O bombom vem do cacau. Você tá me entendendo, seu coelho? Mas mãe, como é que eu faço então? Eu não sei. Eu não tenho dinheiro pra comprar o ovo e... Eu não tenho como plantar cacau a tempo. Ah, não sei, meu filho. Já não sou coelha da Páscoa há muito tempo. Dá seus pulos, viu? Ai, o que que eu faço? Já sei! Esse tem que ter cuidado. Duas horas depois... Pronto. Já pintei tudo, já embalei, tá parecendo até o ovo de verdade. Aham. Quer dizer... É ovo de verdade, né? É ovo de galinha. Mas eu pintei de marrom, então quem vê, acha que é de Páscoa. E tá aqui. Vamos nessa. O que que é aquilo lá? Ih, caramba! Ele me viu! Papai Noel! Papai Noel? É! É você o Papai Noel, é? É! Sou eu! Papai Noel! É! Ó, você foi um bom garoto. Estão com o seu presente, viu? Ovo da Páscoa! Obrigado! É! Vou deixar aqui, tá? Tchau! Tá bom! Tchau, Papai Noel! Caraca, que legal! Eu vi o Papai Noel! Vou lá comer! Vamos lá! Vamos lá! Aham! Ih! Eu acho que estragou, tá parecendo até um ovo de verdade! Hum! Vou comer mesmo assim! Ah! 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 Que nojo! Esse recheio também parece ovo de verdade! Ah! Agora já foi! Vou comer! Ah! Poxa! Meu presente tá estragado! Pera! Mas nem é Natal! Como você é burro! Ah! Oiê! Sou o Coelho da Páscoa! Hã? Seu ovo aqui, ó! Vou deixar aqui, ó! Tchau! Pera aí! Cê é louco? Como é que cê entrou aqui na minha casa? Ué! Sou o Coelho da Páscoa, ué! Sou mágico! É igual foda do dente! Como é que cê acha que ela chega aqui de noite pra pegar seu dente? Que coelho o quê? Cê é só um garoto usando um cospobre de coelho! Uiá! Essa argolinha aí, com orelha rosinha! Essa camisa aí, que é velha pra caramba! Ih! Cê tem um chinelo? Cê nem pata quis fazer, né? Fui! Pera aí! Eu não terminei! Como é que cê achou a minha casa? Como é que cê entrou aqui? Ei! Volta aqui, cara! Oi, Sergião! Tudo bom, meu filho? Tô aqui pra entregar seu ovo de Páscoa! Ih! Quem é você, irmão? Ué! Tá meio óbvio, não? Orelha... Ovo da Páscoa... Coelho da Páscoa, né, irmão? Pô, mas ovo rosa... Tá achando que eu sou quem, cara? Ué! Tem cara de um garoto... No meio da Páscoa... Que que é um ovo rosa? Acertou! Toma! Eba! Não acredito que eu finalmente consegui o ovo que eu queria! Pera aí, mora agora não! Deixa eu ir embora primeiro! Pera aí, irmão! Isso aqui é ovo de galinha! Então... Já ouviu aquela frase? Acredite nos seus sonhos? Então... É só você fechar os olhos assim... E ó... Acreditar que vai virar um chocolate que ó... Vai virar um ovo lindo de chocolate, viu? Acredito que eu vou transformar a sua cara num saco de areia! Vem cá, irmão! Ai, ai, irmão! Pera aí! Tô trabalhando! Faz isso não! Espero que o Papai Noel também não venha com uma dessas! Senão ele também vai tomar! Ovo de galinha não tá dando certo não! Vou comprar ovo da Páscoa de verdade! Ai, 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 ai! Ai, senhor! Que canseiro! E aí, filhão! Como é que foi a Páscoa? Trabalhou muito? Pô, nem brinca, mãe! Trabalhei demais! Tive que vender o Playstation pra comprar ovo da Páscoa! Precisou vender o Playstation? Vem cá! Você comprou ovo antes ou depois da Páscoa? Antes, né, mãe? Ovo da Páscoa a gente dá na Páscoa! Ô, meu filho, agora eu acho que tu é burro mesmo, né? É tudo chocolate! Depois da Páscoa fica baratinho! Agora tão dando até de graça! Agora? Que eu já tô quebrado? Aff!